Olá pessoal, hoje o vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu organizo a minha cozinha. Então hoje eu dei uma faxina aqui e aí eu vou compartilhar com vocês a maneira de deixar assim a cozinha mais prática, né? Prática para o dia a dia, né? Para fazer a comida para famílias, as refeições e também como eu tornei a minha cozinha mais prática para o meu trabalho, né? Afinal de contas aqui é onde acontece toda a magia da confeitaria da Ladoceria Sandy, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Já tem um vídeo aqui no canal que é um tour pela minha cozinha que foi assim, foi logo quando eu montei a minha cozinha retrô, né? Mas é claro que já houve algumas mudanças, né? No decorrer do tempo. E aí, olha só, essas prateleiras aqui era a que ficava na minha sala. Então o jogo, os aparelhos, né? DVD ficava nessas prateleiras, né? Então o meu armário de cozinha eu passei para a minha sala, que ele parece um rack, né? E aí eu passei essas prateleiras para a cozinha, né? Para ficar assim, ó, tudo disponível, né? Eu queria um cenário bem bonito para fazer os vídeos, né? Então foi por isso que eu tomei essa decisão, mas acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque a minha cozinha é muito lindinha. Então aqui eu deixo disponíveis as louças que eu tenho muito medo de quebrar, então eu não deixo dentro do armário, que é onde as crianças têm acesso, né? Então aqui é somente eu que tenho acesso, são os pratinhos que eu uso para as fotos, para colocar o brigadeiro, né? Então é somente eu que posso usar. Aqui é proibido as crianças mexerem. Essa aqui é a suqueira que meu pai me deu, então é muito raro eu usar ela. Então como é muito raro, então eu deixo aqui, né? Então são quadrinhos, né? Enfeite. E aqui tá o salê, então olha só, eu deixo bem do lado do fogão, que é onde eu faço as refeições, então eu sempre tô pegando e temperando a comida. Então é muito prático, tá? Bom, aqui nessa parte eu coloco as bolachas, né? E porque ela lacra bem, ó. Então é o único lugar que as crianças podem pegar, né? O Henrique aqui alcança. Então aqui são dois pacotes. Olha só, aqui tá o meu maçarico, né? Que é um pouco perigoso, então eu deixo ali mais afastado. E eu não uso ele com frequência, tá? Aí aqui, ó. Ali naquela parte, né? Eu deixo todos os meus confeitos que eu uso pra fazer os brigadeiros. Então, ó. Ele lacra bem, né? É muito prático. Então por ele ser transparente, né? Você consegue visualizar o que tem dentro. Então, pra mim, fica muito mais fácil eu deixar aqui, né? Aqui é o açúcar rosinha. Esse aqui é o de amendoim que eu faço perreiro rochê. Aqui são uva passas, né? O granulado. Então, é desse jeito que eu deixo. Então, olha só. Dessa maneira que fica, né? Disponíveis ali os meus confeitos. Muito mais fácil. Aí, nessa segunda parte, as minhas louças, enfeites, né? E alguns itens que eu acho mais perigoso. Então, é somente eu que mexo nessa parte, né? Só essas duas latas, como eu disse, que tem bolacha, né? E é o único lugar que as crianças podem mexer. E aqui nessa parte, na minha bancada, né? Eu deixo essa minha lata de toddy super antiga. Eu sou apaixonada por essa lata aqui. Acho que é... Não sei... Eu não me lembro. Não me recordo se é a primeira embalagem do toddy. E aí, eu deixo disponível as minhas espátulas, meus fuê. Eu sempre uso, né? Na verdade, eu uso todos os dias. Então, é por isso que eu deixo aqui. Esse aqui é um pote. Já vai completar... Vai completar ainda dois anos. Que foi minha mãe que fez. E eu tenho dó de abrir. Mês que vem, eu tô indo pra casa dela. E eu acho que finalmente eu vou poder abrir. Porque aí, ela vai fazer outro doce pra mim. Aí, aqui, eu só deixo esse quadrinho pra tampar. Porque eu acho feio, gente. E esse aqui... Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o meu potinho onde eu guardo as minhas ampolinhas, ó. Que é pra fazer os brigadeiros alcoólicos, né? Aquele brigadeiro de babalu também. Aí, esse potinho aqui, eu ganhei da Lu. A que veio fazer a receita de panetone aqui com a gente. Ela me deu e eu deixo aqui, ó. Que ele tem tampa, fica bem fechadinho. E aqui, eu deixo o meu liquidificador. Na verdade, eu nem preciso mudar ele de lugar, né? Eu pego aqui o fio dele, né? E coloco aqui, ó, gente. E aqui mesmo eu uso. Nem tiro ele do lugar. Então, assim, fica bem prático, né? Aqui fica o fogão. E como eu mostrei ali, né? O saleiro, né? E aí, nessa parte aqui... Fica... Fica essas duas garrafas minhas antigas, né? Essa aqui é muito antiga. Acho que ela é de 1950. Foi meu pai que me deu. Então, eu guardo alguns temperos. Tem canela, tem curry aqui, né? E esse porta-tempero que foi feito com o extrato de cama. E esse aqui é um potinho de bebida. Tem um vídeo aqui no meu canal. Eu mostrei como que eu fiz. Então, eu deixo aqui bem perto do fogão. Que fica bem prático, né? Olha só. E aí, fica bem mais fácil pra... Na hora de você tá fazendo a comida, né? Aqui é a pia, a janela. Então, por isso que eu coloquei uma cortina, né? Porque dá acesso na rua. Então, a gente colocou essa daí. Que ela é mais, assim, antiga, né? Só pra tampar, assim. Pra dar um pouquinho de privacidade. Aí, aqui debaixo da pia, gente. É simplesinho, tá? Aqui eu deixo disponíveis as minhas panelas, tá? Já tudo tampadinha. Então, é assim que fica, tá? E naquela parte de baixo, eu deixo o pote de arroz, tá? Ali, a buchinha, o detergente. Eu só não deixo ali quando... Eu quero deixar a cozinha bem, bem limpinha, tá? Mas, geralmente, fica na pia mesmo. Então, é assim que fica esta parte. Bom, aqui a minha geladeira, né? Hoje eu não vou mostrar a geladeira. Eu posso mostrar um outro dia. Aqui, gente, olha só. Os meus tazos, tá? Quem é dos anos 90 vai lembrar. Que isso aqui vinha nos salgadinhos. Esse aqui eu consegui numa feira de antiguidade. Que meu pai me levou. Esse aqui é o adesivo de sand journal. Quando eu fui no show de sand journal em 2019. A minha irmã, Bruna, me deu de presente. Esse quadrinho. E esse aqui, né? Quem que lembra? No meu canal. Quando se chamava manhonça. Né? E aí, a minha irmã, Bia, me mandou um presente, né? Que também ela mandou essa canequinha aqui, ó. Aí, eu mudei o meu canal pra Ladoceria Sand. Gente, e é isso, né? Nem avisei nada. É porque a vida é muito corrida. E eu não tenho tempo pra fazer os vídeos. Ó, vou mostrar aqui. Ó, aqui fica o meu armário. Tá vendo? E ele é um pouquinho distante. Mas o que que eu faço? Aqui eu disponibilizo os pratos, né? Aqui são os de plástico. E aqui são as canecas, né? Pra tomar café, um copo. E ali os potes com tampa. Fica desse jeito. Aí, logo aqui abaixo, as gavetas, né? Com os panos de prato. Aqui também tem pano de prato. E algumas coisinhas que eu uso pra trabalhar. Aqui tem toalha de mesa. Esse aqui é bom pra descansar o brownie. Quando eu acabo de tirar do forno, né? Porque ele não pode ficar em contato logo na bancada. Pra não ficar molhado. Então, eu deixo ele descansando nessa grade. E aqui, como eu quase não mexo. Eu deixo aqueles itens que eu quase não uso, né? Esse aqui são os potes de... Bem antigo que minha mãe me deu, ó. Então, aqui eu deixo disponibilizado itens que eu quase não uso mesmo, tá gente? Que eu demoro. Tanto que ele fica bem assim, na parte de baixo, né? Ó, e a minha cozinha, ela é bem estreita. Ela é bem pequenininha, né? Então, essa parte aqui é a minha bancada que eu uso pra trabalhar, tá? Aí, aqui tem esse armário, né? Que fica o micro-ondas. Então, aqui eu coloco os ovos, porque eu uso todo dia. E aqui no armário, né? Aí, eu deixo assim o chá que eu uso. Né? O óleo. Papel toalha. Ali é de lá da minha horta. E aqui dentro, gente, são sacolas, tá? Eu deixo aqui nessa gaveta. Aqui fica a minha brigadeirinha, porque eu não tenho um lugar pra deixar ela. Então, como eu sei que eu tô usando, eu deixo ela aqui na bancada. Aqui são esses fitilhos que eu sempre tô embalando. E aqui é o armarinho do meu trabalho, né? Então, aqui, ó. Primeira gaveta. Eu deixo o meu cinete, né? Eu fiz um vídeo aqui mostrando ele. E eu aprendi a usar, viu, gente? Tenho que mostrar pra vocês. Aí, aqui, eu deixo os pacotinhos, né? Que eu coloco o brownie, que eu embalo. Aqui, ó. Tudo pra cortar. Essa régua também eu uso bastante pra medir o tamanho do brownie. Aí, aqui na segunda gaveta, eu já deixo aqueles pacotinhos pra fazer geladão, né? Algumas facas. Que eu uso bastante. E aqui na última, são itens que é mais difícil eu usar, tá? Aqui é pra medir, né? Aqueles medidores, pra pegar sorvete. Esse aqui é pra confeitar bolo. Alguns fitilhos, né? E é mais difícil eu usar essas cores, porque eu uso mais o rosinha. Aqui são livros de receita, que eu ganhei da minha irmã. Outro é do curso do Senac, que eu fiz. Ó, e aqui nesta parte, eu guardo algumas coisas que é pra casa. E pra confeitaria também, gente, ó. Aqui são esses pratinhos de inox, né? Que eu uso pra confeitaria. Aqui fica a minha batedeira, tá? Aqui uma tampa. Esse aqui é um suporte pra colocar bolo, né? Onde eu coloco meus brigadeiros também e tiro foto. Aqui tá umas louças, né? Bem antiga, que foi minha mãe que me deu. Onde eu coloco meus brigadeiros pra tirar foto. Aqui também, ó. Os meus potinhos. Aqui são as canecas, né? A minha garrafa com café eu coloco aqui, porque fica com aqueles mosquitinhos, sabe? E aí eu não gosto, então eu guardo ela dentro do armário, pra ficar assim, né? Pra não ficar com aqueles mosquitinhos pela cozinha. Então é assim que eu faço aqui. E aqui, gente... É... Vou mostrar pra vocês. Aqui... É aqui é de casa mesmo, tá? Então eu guardo tudo nessa gaveta pequenininha, por isso que ela tá assim, mutuada, né? Então esse aqui é caseiro. Aí aqui, essas três, já é do meu trabalho. Aqui nessa gaveta, eu deixo disponibilizado. Isso aqui, gente, é tudo que eu uso pra mandar recado pros meus clientes. Aí aqui tá o meu cartão, né? Na doceria, o meu Instagram, meu telefone. É um cartão fidelidade. Então eu sempre mando quando é cliente novo, né? Cliente que já tem, eles ganham os adesivos. Aí aqui é pra mandar bilhetinho, onde eu escrevo. Aí tem essas coisas fofinhas que eu coloco nas caixas, ó. Registra esse momento. Aí tem aqui 100% artesanal. Ah, tem um monte de bilhetinho aqui, gente. Aí aqui também tem... Os cards, né? Esse aqui é quando eu mando um mimo. Aí eu coloco um brigadeirinho aqui no card, né? Aí tá aqui meu Instagram. Esse aqui eu pedi pra Gabi fazer. Que é a minha parceira de papelaria. Aí eu já deixo aqui, ó. Tudo perto. Caneta pra escrever, né? Tesoura. Esse aqui é aquele... Pra fazer o furo. Furador, né? O nome. Aí fica aqui, né? Esse aqui eu uso bastante pra cobrir os brigadeiros. Aí esse aqui eu tenho um monte. Mas eu só deixo esses aqui, ó. Disponível um de cada cor. Né? Que é pra colocar laço nas caixas. Daí aqui tá os adesivos. Aqui esse aqui é toca, né? Toca pra colocar no cabelo, né? E aqui tá a calculadora, né? Pra precificar tudo certinho. Calcular quanto que o cliente tem que pagar, né? Então é isso, gente. Essa gaveta fica assim. Aí aqui nesta parte. Vou mostrar. Eu disponibilizo assim, ó. A calculadora nessa aqui é a minha balança. Aí aqui tem luva. Aí dentro dessa caixa aqui, ó. Já tem itens que é difícil eu usar. Que são barras de chocolate. Aqui no fundo tem açúcar de confeiteiro. Coco ralado pra fazer de beijinho, ó. Esse aqui é o chocolate. Ó, eu uso esse. Né? Que é o da dona Jura. Ele é 55% cacau. Aí ali tem açúcar mascavo. Né? Que já é mais difícil eu usar. É... Eu uso mais esse aqui. Não. Desculpa. Açúcar mascavo. Eu uso só no brownie pra fazer. E no biscoitinho amanteigado. Aí aqui é paçoca. Né? Que eu uso pra fazer o brigadeiro de paçoca. Aí aqui também tem chocolate. Aqui, ó. São meus potes de Nutella. Tem dininho também, né? E aqui é o pacote de sonho de valsa. Né? Que eu faço brigadeiro de sonho de valsa. E aqui fica todos os meus bicos de confeitar. Minhas forminhas pra fazer os biscoitos. Aí aqui nessa parte, esse aqui, eu também, sabe? Fazer biscoito. Mas não cabe ali. Vou deixar aqui. Aí aqui eu deixo alguns carimbos, né? Que eu uso pra carimbar o brigadeiro. Esse aqui, ó. É pra pintar o meu chocolate, né? Aquela medalhinha que eu faço. Aí eu pego um pozinho aqui, ó. Esse aqui de cobre. E pinto. Fica muito bonito. Aí esse aqui é a esteca que eu uso, né? Pra furar o brigadeiro ferreiro rocheio de mim. Então eu já deixo tudo aqui, ó. Que aí eu abro e já pego, né? Fica muito mais fácil. Né? O que eu sempre tô usando e eu deixo, assim, bem disponível pra não ter que ficar abrindo, né? Porque esse aqui eu uso todo dia, gente. Todo dia sai brigadeiro aqui. Aí que tá aqui a essência de panetone, essência de maçã. Aqui são corantes, né? Corante também esse aqui, ó. Você pode usar nos brigadeiros. Esse aqui, esse corante, ele pode ser usado tanto no chantilly, chantininho, no brigadeiro, na massa pra bolo. Ele é maravilhoso. Então, essa parte fica assim. Agora essa daqui, ó. Essa daqui, eu já deixo. Tudo tem que deixar no potinho, né? Tem que deixar fechadinho. Aí aqui nessa parte eu deixo o meu café. Porque não tem como deixar lá fora porque o café eu uso todo dia. Então, é a única coisa que é da minha casa, tá? É o café. Aí ali tem fermento pra bolo. Esse aqui, ó, é pra fazer geladão, né? Ó, de chiclete. Esse aqui é liga neutra, emulsificante. Aqui são meus carimbos de letra, né? Do alfabeto pra carimbar os brigadeiros. Aqui é o café, né? O grão de café que eu faço brigadeiro de café. Aqui é queijo pra fazer o brigadeiro de Romeu e Julieta. Esse aqui, ó, é pra fazer o brigadeiro de café, né? É esse aqui que eu uso, tá? Fica muito bom. E aqui, gente, é os potinhos que eu coloco os meus granulados, né? Granulado. Aqui é chocolate branco raspado, né? Aqui é bolacha de maisena triturada. Aqui é Nutella, que eu tenho, que eu deixo já na manga de confeitar. Aqui é paçoca. Aqui é o de amendoim, que tem. Aqui é açúcar e canela. Esse aqui, ó, é o sonho de valsa. Bom, gente. Então, eu deixo tudo aqui, ó. Aí fica tudo nos potinhos. Esse aqui é bolacha de negresco, né? Que eu tenho que triturar ela. Aí fica desse jeitinho. Pelo menos, eu já até sei onde tá cada um, que eu já decorei, né? Então, fica muito mais fácil. Aí vocês vão se perguntar, nossa, mas você só guarda as coisas de confeitaria na sua casa, gente? Aqui na cozinha? Aí não, né, gente? O que eu fiz? Eu fiz uma mudança, né? As coisas da confeitaria, né? Que precisa de um armário, de uma proteção. Então, eu coloquei aqui, né? Dentro do meu armário, dentro de casa. Bem aqui, em frente à minha bancada. Pra eu ficar muito mais fácil pra trabalhar, né? Até porque eu tenho encomenda todo dia, graças a Deus, né? Todos os dias eu faço brigadeiro. Então, eu tenho que tornar prático, né? E pra que eu não fique, assim, fazendo bagunça ou naquela correria. Eu, às vezes, posso até me machucar, derrubar alguma coisa no chão. Acontece, gente. Acidentes na cozinha acontece, né? Então, como a demanda de encomendas, né? Começa a crescer bastante. Então, eu tive que fazer algumas modificações aqui na minha cozinha, né? E aí, aonde que eu passei as coisas, as compras de casa? Onde que fica o arroz, o feijão? Fica aqui, do lado de fora da minha casa, que é coberto, né? Então, é bem aqui no corredor, bem de frente mesmo. E eu vou mostrar pra vocês. E aí, do lado, né? A gente colocou, disponibilizou tudo, assim, nas prateleiras, né? O Maico fez prateleira. E aí, do lado, tem um armário, que é onde eu guardo todas as minhas embalagens. Porque eu tenho muita embalagem, né? Então, assim, eu não compro 10 caixinhas. Hoje em dia, eu compro 300 caixinhas. Já deixo tudo guardado, né? Vou mostrar. Vamos lá. Então, essa é a porta de acesso pro lado de fora, né? No fundo da minha casa. Então, a gente colocou essas prateleiras. Nesse corredor que tem cobertura. Então, coloquei os leite condensado, o creme de leite, né? Porque são embalagens fechadas. Essas daí são todos os alimentos de refeição aqui, pessoal mesmo, da nossa casa. E aí, esse armário é onde eu guardo as embalagens. Então, eu deixo tudo fechadinho dentro da caixa mesmo que vem, pelo Mercado Livre. Aí, são as embalagens, né? Que são onde eu coloco meus brigadeiros pra vender na rua. E aí, são outros tipos de embalagem. Aquelas embalagens pra presente, né? De Natal, colherzinha, fitilho pra presente. Então, eu guardo tudo. Deixo tudo fechadinho dentro de caixas, né? E aí, gente, são garrafas de suco, né? Que eu comecei a vender suco também, porque tá muito calor aqui. Aí, minhas formas de bolo, pratinho pra bolo. Né? Então, eu deixo desse jeito, né? Pode ver que tem cobertura. Aí, logo à frente, tem a parte da área de churrasco, a área de lazer, onde fica a minha mesa, né? E aí, eu coloquei esses quadrinhos, uma placa de carro super antiga, de 1970. E aí, fica assim ali, logo é a minha horta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Mostrei, compartilhei com vocês a maneira como eu disponibilizo, né? Todos os meus móveis, utensílios, pra deixar a cozinha aqui. Pra deixar o dia a dia muito mais prático, muito mais rápido, né? E é isso, gente. Minha cozinha linda, sou apaixonada por ela. Minha cozinha linda, sou apaixonada por ela.